Olha lá para ti, Ona. Olha lá o estado em que tu vês. Olha para isso. O que é que eu tivesse com a mãe, hã? Com a mãe, um bocadinho mais apresentável, não? Tu quer ser eu? Onde é fazer buscas no meio da serra? Fiz não sei quantos quilómetros para chegar aqui e nem sequer banho tomei. Ah, ui, já compreendi. Posso pôr uma gata pelo rabo? Ei! Eu não quero ser fé. Queres ser fé? Quá? Queres-me ser o fato ou não? Ô, Xerri. Ah, Ona. De descansar eu tenho de dormir. Ah, tens de dormir. Tu me vais tomar banho, vai tomar um banho. Ô, Xerri, vá lá. Vá um banho, não, pelo amor de Deus. Vá um banho. Queria-te... Olá, Xerri. Aliás, aliás. Primeiro vais-me contar-te-os. Vá, calho. Ô, Xerri, não. Eu conto depois. Eu estou preso por fios. Bem, é certo. Tu joga bem, mochão-se. Tu nunca podes nada. Posso? Nunca posso contar contigo. Olha, de quantos homens é que tu conheces que tenha participado em buscas na serra? Hã? Quantos? Eu não fiz isso depois. Não vindas mais que a tua obrigação. Ah, a minha obrigação? A minha obrigação? Mas querias fazer quê? Querias ficar aqui a ver televisão enquanto a Betinha estava lá perdida na serra. Ah, não. Olha, se tu soubesse que era essa a tua reação, eu tinha-me deixado ficar lá na serra perdida e ao menos descansava. É, descansava. Olha, também não. Deixa-te estar. Também não contes nada porque eu agora vou... Amanhã eu falo com a Aida e ainda vai-me contar tudinho, tudinho, tudinho. Ah, não Aida, não te vai contar nada amanhã. Ah, não. É porquá. Não vai, não vai. É porquá. É porquá porque ficaram no Porto todos. Só é que regressei. Ficar onde? No Porto. Olha aqui onde eu devia ter ficado também. Ao menos descansava. Olha tanto, tu sabes-me dizer que Tolimão ficou no Porto? A passear. E que eu sou e gira-se. Que eu sou e gira-se. Que eu sou e gira-se. Acerto mesmo? Porto. Mas que não porto? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus.